Por que? Você é um da Libra? Será que estamos ao vivo, pessoal? A gente não sabe que a gente está ao vivo. Será que estamos ao vivo? Quero ver o pessoal comentando aí se a gente... se está vendo a gente, hein? Quero ver o pessoal comentando aí se está vendo a gente. Oi! Oi! Pelo amor de Deus, alguém fala com nós. Gente, fala! Comenta aqui! Alva, vai ver o comentário. Oi! Está escutando a gente, todo mundo? Nossa! Ai! Oi! Oi, Luísa Alves. Oi, Ana Luísa. Oi, Rick Bryan. Oi, Maria. Oi, Ângelo. Oi, Maria Mel. Oi, Rodrigo. Manda oi, Sara. Oi para todo mundo. Para de coçar. Manda oi. Você tem... Ela ficou muda, foi? Fala oi, Eló. Oi. Oi. Nossa, que leitinho. Que oi animado, hein, Eló? E hoje a gente vai jogar o bebê. Exatamente, Sara. Hoje vamos jogar o jogo do bebê. Espera aí que eu estou vendo aqui uma coisa muito importante. Vocês estão vendo aí na tela, né, pessoal? A gente vai jogar o jogo do bebê. Pode ir comentando que eu estou lendo todos os comentários, tá certo? Eu vou fazer um stories aqui. Espera aí, peraí. Cadê? Eu estou vendo vocês. Vamos falar com todo mundo. Fazer uns stories aqui, pessoal. Dizendo que está aqui. Gente, eu estou gravando no outro lado. Espera aí, pessoal. Espera aí, pessoal. Vai comentando que eu vou falar com vocês. A gente está ao vivo agora, no Sara de Araújo Games. Olha aqui, vamos jogar aqui. Entra lá, Sara de Araújo Games. Pessoal, hoje a gente vai jogar Mother Simulator. E a gente vai ver se a gente consegue criar nosso filho. O nosso filho bebê. Pois é, pessoal. Cada um vai jogar uma rodada aqui, né? Primeiro Sara, depois Eloá, depois o papai. Enquanto elas jogam, eu vou falando. Pode dar play, pai. Play! Ok! Ok! E vocês vão dizendo aí se está gravando, se está escutando direito ou não. Olha ali a mamãe passando atrás. Me ajuda! Vai play! Play! Please enable that to... Ai, não! Ai, não! Ah, tá, gente. Tem que ligar o Wi-Fi, né? Agora sem grito. Sem grito. Porque, sabe, né? Uma hora dessa gritando, pelo amor de Deus. Sem grito, né, pessoal? Porque nossos best friends está todo... Tá... Olha, vai começar. Está travando, pessoal? Pode começar com o Sara. Oi! Oi! Não, Sara, é só da chave. Pessoal, é o seguinte. Enquanto o Sara vai jogando aqui, eu não sei o que é para fazer. É para pegar a chave. A chave! Fica onde? Ó, você viu o lugar que tem? Ah, tá, tá! A chave está aqui? É... Mas é para fazer o que com a chave? Agora bora, velho. O shopping, né? Tem que falar com o Jack. O Jack, sabe? Tem que falar com o Jack ainda. Tem que falar com o Jack ainda. E aí, velho. A gente vai ver, velho. O que é? Bora? É para o shopping. Ô, mãe, vamos para o shopping? É para o México. Ô, Nelson. Agora bora. Vamos... Vamos para o shopping. Mamãe, o celular está bacana. Isso aí, eu vi ver assim. Agora bora. Vê ela lá. Ô, mãe, vai para o shopping. Olha o carro. Esse figão. O carro azul. Esse aqui é o carro. Que legal. Vai para o shopping. Cara. Gente, cadê? Pessoal, eu vou respeitar todo mundo. Deixa eu falar uma coisa, tá, meninas? Pessoal, a meta de like dessa lá é 200 likes. 200. Então comece agora. Dá like nesse vídeo. 200 likes. Se vocês baterem os 200 likes, a gente vai para 40 minutos de live, hein? É só 30 minutos, pessoal. Então tem que bater 200 likes aí, hein? E eu já ganhei. Deixa o dedo no like. Agora é a vez de... Pioletinho. Pioletinho. Cadê? Cadê? Manda um beijo para a Mari Oliver. Diete, vem. Aí vai comprar seu beijo para o Diete. Manda um beijo para a Mari. Um beijo, Mari. Gente, olha a minha pulseira. A minha pulseira. Que linda, Sarah. Ela é prova água. Prova d'água? É, ela pode mear. Ela pode tomar... Já, Eló? Gente, Eló, passou o que a gente nem viu. Manda um salve para a Ana Luísa. Salve! Salve! Agora é minha vez. Go to Bookstall? Opa, é para colocar aquele barulhinho. O que é para fazer, hein, Sarah, Eló? Ah, é? É para você comprar coisas que estão botando na casa. Não, é para pegar um livro do Jack e pedir para o moço. Ô, moço, vocês podem me dar um livro de matemática? Chume, hein? Go to Book. Olha, parece gente de verdade. Me segue lá. Oi, Jack. Give to Jack. Oi, Jack, toma o seu livro. Obrigado, maninha. Jack. Fácil, né, pessoal? Muito fácil, né, pessoal? Depois a gente vai levar o Jack e o bebezinho para o médico. 200 likes, pessoal. Vamos lá, 200 likes a galera. O check point, o check point, o check point. A gente tem uma TV, moça. Ana Luísa, manda beijo para a Ana Luísa. Um beijo, Ana Luísa. Ó, moça, eu posso ir com você? Ó, follow the woman. Follow... Ai, você comprou a minha TV. Ah, é para seguir a atendente, é? É para comprar uma TV, meu filho. Vamos comprar uma TV. Eu vou comprar uma TV. Oh, my God. Obrigado, Lorena. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Lorena, dê um descontozinho para nós. É 20, meu rai. Comprar uma TV, senhora. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Oi, Lorena. Oi, Rony. Manda um beijo para Mary e Bel. Um beijo. Mary e... Bel. Lindo. Misturou Mary com o meu. Mary. Mary e Bel. Mary e Bel. Ah, eu estou comprando comprinhas. Olha, fazendo compras. Olha que legal. Isso é o shopping ou é o supermercado? É o shopping. É o supermercado. Não, é um para comprar comida. Pessoal, está travando. Caralho, que estranho. Porque tem um supermercado e tem uma televisão. Exatamente. É shopping ou é supermercado? Pessoal, se estiver travando, comente aí, tá? É a minha vez. Ai, gente, a minha mãe enrolou aqui. Eita. Vai, vamos jogar. Vamos jogar. Pessoal, é a minha vez no Nier The Cash. Ah, é para ir para o caixa. É claro, né? Eu estou pegando o pedaço de coisa. Ah, me ajuda. 200 likes, pessoal. Cadê a nossa meta? 200 likes. Pega o like aí, Sarah. Dá a mão de um like, Maricão. 200 likes, hein? 200 likes. Cadê nossos best friends aí, ó? Ah, gente, cadê a ti? Carolina Neves, por favor. Como faz live no YouTube? Eliane, gente, a gente baixou um programa que se chama... É Can Live, muito bom. Não trava. E eu gostei. Por isso que eu estou fazendo aqui com vocês live. 200 likes. Gente, cadê a nossa meta? 200 likes. É o checkpoint. É, gente. Olha que carro chique. Olha, entra direito. Olha, como é a nossa casa? Essa, essa, essa. Nossa casa. beijo, ferro, bendita. Beijo, ferro. Beijo, ferro. Beijo, filho. Brinquedos é no quarto, né? É do Benito? Pronto. Ó, ele ficou feliz. Ó, que fofinha essa mensagem. Que mensagem? Essa aqui. Ó, ela mandou amém. E canal da Collie Collie. Um beijo, canal da Collie Collie. O bebê tá chorando. Pick legs from your gate age. Eu falei que não era pra gritar na live. Então vamos falar mais um pouco. Fale que não era pra gritar. Olha o nosso quarto. Não, essa é a parte do menino. Chegou a comida, pessoal. Vamos comer. Não, foi. É só pegar a TV. Calma, gente. Eu tô procurando onde é a garagem. Eu não sei. A garagem tá aqui no lugar que a gente comprou. Calma. Pode ir. Ah, tá. Tá aqui a garagem. A TV. Aí eu tenho que botar a TV no nosso quarto. Uhul. É. A gente é babá ou a mãe. Porque a gente manda na casa da pessoa. Não, a gente é a mãe. A gente cuida da casa. Cuida dos filhos. Cuida da vovó. Cuida do bebê. Entendeu? A gente é tudo. Ele vai assistir o filme. Pick led. Pick led remote. Pra pegar, né? O que eu tô... Vamos assistir filme. Vamos assistir. Faz o check-up. Faz o quê? Uh, ainda tenho. Oh, check-up. Gente, faz o negócio de TV. Não, não, não. Vamos fazer comida que a gente vai comer ao vivo. Vamos fazer comida. Gente, o almoço chegou agora. De duas horas já tá sem oço. Eu tô morrendo de fome. Quem já almoçou, levanta a mão e dê um like. Eu já almocei já. Que mentira. Se não quer essa, a gente vai almoçar. A gente vai almoçar aqui ao vivo. Quem almoçou, levanta a mão e deixa o like. Vou falar uma coisa aqui, pessoal. Falta 20 minutos pra gente terminar a live. E não batemos a meta. Então, contamos com vocês, hein? Deixa o like nesse vídeo pra gente fazer 40 minutos de like agora. Oi, pessoal. Deixa o like agora. Mas já, pai. Já começou. Já começou. Ó, velho. Uh. Bebe o caquinha. Tudo. Caquinha. Caquinha, gente. Limpa essa caquinha, pelo amor. Ai, olha a minha mão. Ai, vou lavar. Lá, 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 lava a mão. Pai. Lá, lá, lá. 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 Lá, lá, lá. Menino, bebezinho. Pai. 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 Bota a fraldinha no bebê, menina. Cadê a fraldinha? Ah, pra dar um banho. É pra dar um banho. Ah, a misericórdia. Tenta pra mim. E ligar também pra botar boinha dela. Um banho. Um banho. Um banho. Ah, banho. Que fofo. A banho era tão arrasada. Nem precisa. Manda um beijo pra mim, Brenda Souza. Um beijo, Brenda Souza. Cadê o like? Cadê o like? Like. Like, 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 like. Tá bom. Tá ficando escolar. Por favor. Eu nunca te pedi nada. Quem deixou o like, comenta aí que eu vou falar o nome da pessoa. Vai. Um, dois, três e já. Comenta assim, deixa o meu like. Fala logo. Meu bebê tá passando uma plantinha. Ó, meu Deus. Não é plantinha, não. Ficando um neném. Vamos tomar banho, bebejinha. Vamos tomar banho. Já deu banho. É Manoel Vinícius. Eu já deixei o like. Carolina, deixamos o like. Carolina, não. Mas não chora, não, gente. Lohana, deixou o like. Coração aqui pra vocês. Olha, Spati, a gente chorando. Não chora. Não chora. Mari, não. Ana Luíza, deixou o like. Canal da Cali Cola. Eu deixei o like. Coração. 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 Que fica perto do pulmão. Palo. Carolina Neves, já deixou o like. Ângelo Star, eu deixei o like. Carolina Nunes. Manda beijo pra Marcela. Manda beijo pra Marcela. Um beijo, Marcela. Deixa eu. Ana Luíza, deixa o like. Eu vou dizer o nome das pessoas que estão deixando o like. Quem está deixando o like e comentando, eu estou falando. É o meu jovem. Brenda, deixei o like. Brenda Souza. Obrigadão. Deixa o like. Deixa o like. Ah, gente. Ela pede o like de novo, Eluá. Vai. Vai deixar o like. 200 likes. Vai, deixa o like, famosinho. Deixa o like. Vai, olha pra câmera. Deixa o like, famosinho. Vai, vai comprar, velho. É de qualquer, menina. Vivi tá contendo. Já deixei. Mari Oliver, neste instante. É sem like. Lohana. Vivi, like. Ai, gente. Que eu tô contando. Mari Oliver. Maria Luíza, deixou o like. Ah, é? Pra passear. Mari Oliver, 91 likes. Vivi, linda. Manda beijo. Viviane. Beijo, Viviane. Beijo, Viviane. Beijo, Viviane. Ah, é pra passear na rua, é? Olha que céu bonito. Só faltou um sol, né? É. Ó, ele tá feliz da vida. Bora, até a esquininha pra mim mesmo. Vou lá passear. Olha, a gente mora com medo. Deixa eu jogar um pouquinho. Não. Então, corre. Vai lá, Arthur. Não, pode ir lá. Depois sou eu. Tá bom? Pessoal, tudo bem se a gente comer aqui na frente de vocês? Eu acho. Aí tá aqui, eu faço assim, ó. A nossa barriga. Sara, a... Pessoal, a Sara ficou boa, graças a Deus. Ela vai voltar pra escola. Checkpoint. Olha, eu quero sair de novo, ó. Olha, checkpoint. Ai, Gi, já deu um bobo de barriga. Não, 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 não. Ai, não, não. Ai, não, 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 não. Ai, não, 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 não. Ai, não, não, não. Gente, meu pai tá encortindo o pescoço. Tá aqui a câmera. Tu olhou pra cá. A câmera aqui. Ei, meu pai encortindo o pescoço. Ai, não, não tem bolsinha não. Papai, eu queria dar um papazinho pro bebê. Então vai, joga essa vez. Depois sou eu, hein? Gente, ninguém quer deixar jogar. Vou deixar, tá ok? Eu sou fã número um, amo vocês, Ana Luísa. Beijo, Ana Luísa. Obrigado. E eu sou fã de vocês, número dois. Vamos chegar em 100 likes, mas ainda vai faltar 100 para os 200, hein, pessoal? A meta é isso. Eu quero. Eu tô ficando topo. Não, bota aqui no cantinho. É, é peixe. Vamos comer peixe, pessoal. E vocês, estão comendo o que aí? Fala aí. Eu não gosto de peixe. Pessoal, depois a gente vai gravar dois vídeos, não é, Sara? Vamos gravar um vídeo muito legal, que Sara e Eloá nem imaginam. É sério. A mamãe tem uma surpresa, que ela não pode dizer o que é. Eu amo muito o canal. Manda um beijo, o canal da Cole e Cole. Beijo! Ai, que cheiro gostoso. Ai, que cheiro gostoso de comida. Fala o seguinte, quem estiver jogando, não come. Quem não tiver... Ó, vovô! Oi, vovô! Onde é que fica a vitamina D da... Da, 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 da... Ai, tá cheiro, cheiro. Deixa eu ir lá na... Onde é que fica a geladeira, gente? Lá na cozeta. Ah, na geladeira. Ah, na geladeira. É aqui, ó. Na cozeta. Vitamina D. Peguei a vitamina D. Ai, dá pro bebê. Give. Ah, dá pro bebê. Tá. Ai, meu Deus, não tô aguentando. Calma, que no momento eu tava colocando. Toma, meu amor, vitamina D pra ficar forte. Muito bem, meu amor. Obrigado, babá. Agora é uma vez de sora. 108 likes! Vai chegar em 200. Vai chegar em 200. Eu sei, bebê, dormindo. Ó, pessoal, uma dancinha pra vocês, ó. Uma dancinha. Dancinha no ovo. Ô, checkpoint. Ô, checkpoint. Quem gostou da... Lá, 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 assiste minha TV. Ai, vai assistir minha TV, é? Assistir TV? O bebê tá dormindo por aqui? Ah, tá dormindo. Sara de Araújo, hein? Aí! Jornal? Não, eu assisti a Sara de Araújo. Eu quero assistir Sara de Araújo. Já? Eu quero assistir o Família Araújo. Eu também. Não, eu não sei. Inclusive, pessoal, hoje tem vídeo de família, de Sara, de Sara de Araújo Games. E dia a dia com a Amanda também, não é? Sim, dia a dia, né? Ficou muito legal. E esse, menina velha, corre, ficou muito legal. Ô, menina velha, cuide direto do seu filho. Ô, mãe, desculpa. É o meu filho. Muito bem, menina velha. Você tem que dar papá. Você tem que dar comida, não tocar fralda. Ô, gente, me ensina como desgringar essa filha. Ah, que espurro que eu quero. Deixa eu... Ah, o que é que eu... Desgringar. Pessoal, vocês já brincaram com isso aqui? Legal, né? Pelo tempo que eu era criança. Quem brincava... Eu não brincava com isso aqui, não. Quem brincava aqui em carrinho. Gente, eu sempre... Mas eu acho que a mamãe brincava disso. Será? Eu sempre quero uma coisinha dessa. A mamãe brincava disso. Que bom! Pessoal, eu quebrei o brinquedo de Sara. A minha vez. Opa! Então, o pequeno é pra... Gente... Ai, meu Deus. Olha a mamãe trazendo nossa comida. Uau! Tá bonita a comida, hein? Pra mim, a gente jogar. Depois que eu jogar, eu como, né? Eu já volto, tá? Vai pra onde? Eu vou pegar a minha folha ali pra mostrar pro pessoal. Vai. Pessoal, baby has... Que bom, gente! Que bom! Eu quebrei o brinquedo de Sara, pessoal. O bagão que você quebrou? Sara saiu da live, pessoal. Será que ela ficou... Já saiu! Será que ela ficou chateada? Joga aqui, Laura. Não, não vai dar. Pessoal, Sara saiu da live. Quebrei o brinquedo. Ela é boa. O grandão é de Sara. O bagão é pequeno de tudo, né? E o pequeno é de Eloá. E a daquela do meu pai. E esse é o meu. Bebe, você ficou com o chão. É o azul, de menino. Ai, mas tem que ter esse braço. Opa! Meu amor de Deus! Quebrei de novo, galera. Não, tá bom. Vou parar de brincar com isso. Opa, você não precisa puxar muito forte. Licença, pessoal. Hum... Ih, mas tem que estar aqui dentro, gente. Não dá, né? Pessoal, sabe o que eu tô comendo? Basta aí, peixe. Tê o pé. Fica maior, pessoal. O dentinho de Sara. Cocô no chão. Que lojo. Deixa eu machinar. Ô, pai, o bebê fez cocô no chão. Ai, fala disso na hora que eu tô comendo. Tô comendo peixe, arroz, pirão e batata frita. Hoje é tudo bem. Eu guardo. Ô, pai, olha só. O que o bebê fez. Meu papo que brilhou. Ô, pai, olha o que o bebê fez. Para de olhar pra minha comida. Uma tapinha. Não, mas eu tô com tanto. Pai, olha o que o bebê fez. Ai, para de falar cocô no naveto. Não, pai, fala cocô no naveto. Pai, fala isso não. Quem quer uma batatinha? Eu quero. Eu vou fazer cocô na minha comida. Chegou de Sara. Como é comer? Como é que... Agora... Tem gente que tá rindo. Tem gente que tá rindo. Gente, a gente tá almoçando com vocês. Quem deveria parar pra almoçar com nossos best friends. Olha, é muito amor, né? É muito amor. Nela sem a roupa, velho. Poxa, que ponte, velho. Roupa nova. Ih, mamãe deu uma bronca ali, pessoal. Ai, ele falou que vai. Mara não falar de boca cheia, né? Eu falando. Tô, uma bola amarela. Brenda Souza é do Acre. Pessoal, para de chorar. Eu quero batata. Gente, faz chorar por um pagode. Toma. Toma uma batata. Gente, eu não bebei. Eu sou bebezinha. Quando a gente tá com muita fome, porque aí tava com fome, porque demorou a comida. Ô, pai, foi o bebê. Quando a gente come, né? Parece que tá comendo a melhor comida do mundo. Tá delícia. Tá delícia, mas eu não curto com o que ele quer. Tá? Esse é o bebê. Eu não quero nada. Eu não quero nada não. Deixa o like, pessoal, por favor. Mas, pô, como que ele vai fazer o neném? O cara, filha. O que é que tu não dá? Deixa eu ver o que é que eu preciso fazer. Gente, a gente não tá conseguindo falar. Ah, é pra encontrar o avião verde. Que fica no quarto do bebê. Aí, o avião verde. Verde, menina? Entendi. Aí é pra dar pro bebê. É não. Olha, ele tá engatinhando, gente. Ele tá aprendendo. Eu acho que é. Não, vai comer. Pessoal, almoçando com vocês, merece bater a meta de 200 likes. Merece? Agora vocês estão fazendo live de dia de domingo. Então, pessoal, ainda não é fixo, porque a gente... Mas dando tudo certo, a gente vai fazer todos os domingos, que é o dia que a gente tem mais livre, para poder conversar durante um tempo bom com vocês, beleza? Então, se vocês querem live nos domingos, dê um like agora nesse vídeo e comente. Eu quero! Sara, não faz boca cheia. Hum. Canal Cole e Cole. Pode ir, filha, que a gente tá comendo aqui. É. Pessoal, estamos comendo peixe. E batata frita. Hum. Opa, agora a gente não ia, gente. Oi? 140 likes? Falta 60 likes. Deixa o like, pessoal. É. É. Canal da Cole e Cole. Um beijo. É. 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 Eu mesmo que eu sigo e jogo Carty Teacher. Carty Teacher? Que jogo é esse? Ah, é da Scary Teacher. Ah, é verdade. A gente gosta muito também, pessoal. Hum. Ana Luísa Oi, checkpoint Oi, checkpoint Gostei, Ana Luísa Ai, gente A gente já gravou um vídeo desse Deixa um like, galera 200 pessoas com a gente E a gente quer bater a meta de 200 likes Pessoal, assim que terminar o almoço A gente termina mais Mas se vocês baterem a meta, a gente fica mais um pouco 200 likes agora, pessoal Regina Eu me falei Tinha que pode Facilhar com o neném Claudineia Gomes Oi, Sara Eu sou a sua fã, linda Gente, eu quero fazer um desafio pra vocês O neném vai facilhar com a gente Eu quero fazer um desafio pra vocês Meu Eu vou colocar alguns emojis pra vocês E vocês precisam me imitar E vai ter alguns segundos Tá Vamos lá Vai vocês Pois é, a Sara vai botar uns emojis Quem fizer primeiro a gente vai mandar um beijo, vai Escolhe os emojis Ah, tem que ser aqui, o de baixo, vai Eu quero... Eu quero... Isso aí Esse É Vai pra cima Não, hoje em cima não pode, pai Esse aqui não Só pode ir pra mim Peraí, pessoal Isso é você? Tá Eu vou botar aqui Cinco emojis Quem conseguir colocar primeiro esses cinco emojis A gente vai mandar um beijo muito especial, hein? É muito difícil É difícil os emojis A gente vai botar Eu acho que eles estão Um, dois, três e... Já Foi Tá 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 Vamos botar mais Vou mais fixar Cadê? Cinco emojis Quem botar primeiro Ai, gente Eu não fixei Gente, fica aqui Filho Senta Senta Seu bumbum Balança Gente, como é que Como é que eu tiro Aqui Quem botar esses cinco emojis primeiro A gente vai mandar um beijo vai pessoal ela está no médico quem? ela está no médico nossa, ela está no médico bichinha, por que gente? é porque eles estão doentes, né pai? não eu estou com o tempo eu preciso pegar esse meme e levar de casa ué, cadê os? são cinco emojis, pessoal é o emoji do olho de estrela do coração rosa com os negocinhos coração azul do osso e do zumbi vamos lá pessoal, cadê? eu terminou? então vai escovar os dentes agora? é depois, né? vem pra roupinha a roupa manchou a roupa novinha, pessoal o pai, eu comecei conseguiu vou fixar o dele aqui peraí pessoal, a primeira pessoa que conseguiu foi a eu fiz o seu a Gi Gi e a mãe de todos parabéns um beijo super especial tá fixado aí, pessoal se tem canal, segue é pra ver agora deixa eu ir uma vez isso é muito difícil ajuda ela mas isso é difícil é pra virar o meu neném é um difícil eu sou melhor que eu sei as coisas calma, mas na outra tu vai ai, vai dar uma xininha parabéns Gi vou botar mais cinco emojis aqui, hein? vou botar mais cinco emojis vou botar mais cinco emojis vou botar mais cinco emojis gostei quem conseguir primeiro quem conseguir primeiro eu vou fixar e vou mandar um beijo vai coloquei aí esses quatro emojis agora é quatro gente, meu nomezinho quanto a isso eu vou comendo um xaropinho vai dar pro nenê não, é remédio, é remédio só mais chacoarinho 30 likes o Jack tá aí Jack, meu filho 30 joga na minha vez vai, quer não, vai uma vez vai ai meu filho, meu Jack tava subindo o médico, como que ele tava indo? e aí, alguém conseguiu? o Jack vai tomar remédio ainda não, tô esperando bom dia com você, né filho? o Jack vai dar um ai moça 28 likes 28 likes ele vai conseguir paloma, paloma, não chora beijo manda um beijo pra paloma um beijo, paloma e agora? bora lá opa iiii, André, aqui's quase tem que ser a mesma sequência de emojis, tá? mesma sequência de emojis ai, eu pedi o que? Juju Guedes, um beijo vamos beijo pra ele, Ju vamos beijo, Ju pique de sleep ai, ai tem que pegar uma receita receita mas é claro mas é claro tem que ser a mesma sequência de emojis o emoji do espetinho de doce o emoji o que é isso? uma cobra? o emoji de uma cobra de uma ambulância e de um arco-íris, hein? o co... não, meu deus o André, André, ele faltou o emoji do espetinho do espetinho é quatro, quatro esse aqui é o... não angelo start ai, você conseguiu tu conseguiu? não, faltou um emoji ah, é faltou o do... da cobrinha ah uma pessoa conseguiu eba uma pessoa conseguiu boa, gente vai, vai, vai vai, vai, vai vai, 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 vai cadê, gente? eu tenho aqui já que tá ali Andriele Kids você conseguiu colocar os emojis parabéns pode ser um jack um beijo tá vendo, menina vamos um beijo pra Andriele um beijo pra Andriele Andriele quer uma? não, eu gosto de comer as minhas dos outros dos outros é muito feio uma educação um beijo pra Andriele um beijo um beijo Fernandes falou manda um beijo pra Rafael um beijo pra Rafael um beijo o nome do papai my name is Rafael gente mas vocês sabem que meu nome aqui no game é Farofa Mendes né? pode estar grotando então pessoal tá acabando a live lembrando que se a gente bater os 200 likes a gente fica mais um pouco os 200 likes a gente fica mais um pouco então ele tá gritando muito então pessoal eu vou eu vou contar a gente tá com uma blusinha eu vou contar até 30 quando acabar os 30 a live vai precisar acabar mas se vocês bater os 200 likes a gente fica mais um pouco um dois três um quatro cinco faltam 7 likes seis sete vamos contar a música oito nove dez 200 likes onze doze dois likes treze a mamãe tá dormindo doze 15 15 15 16 chegamos aqui calma aí a moça chegamos de 200 likes sério vamos fazer a música vai vai vamos juntos já Calma aí. Calma aí. Duzentos lacos. Duzentos lacos. Duzentos lacos. Duzentos lacos. Duzentos lacos. Gente, meu subaco. Duzentos lacos. Tá molhado. Meu subaco. Opa, aí a vovô foi embora. Vocês são incríveis! Ixi, eu vou abrir um negócio aqui. Parabéns. Cara, a galera bateu duzentos likes. No canal? Aqui, na live. Parabéns. Maravilhoso! É pra pegar a mala! É só a vovô. Olha lá, a vovó. Vai ajudando ela aí falando que eu vou me concentrar aqui na comida pra acabar logo. Não. Não sei. Aí, ó. Cozinha. Pra ajeitar os ovos. Nossa! Ô pai, eu posso fazer outra coisa? Deve colocar mais outro emoji? Posso? Ah, ganhou! Vai, Sara. Vai, Sara. Depois tu bota a mão, já? Então, vai. Bota a mão. Vai. Vou primeiro fazer aí o tic-tac. Bora lá. Eu sou a vovó. O que é que eu vou? Ai, a vovó tá jogando. Não sei. Enquanto eu não posso falar. Vai! Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. E uma aqui. Pronto. Agora, eu ganhei. Daí, viu? Agora deixa eu colocar um emoji. Pessoal, Sara vai colocar mais quatro emojis pra ver quem vai conseguir pra ir mandar um beijo especial. Hum. Eu vou colocar um aqui. Quatro, tá? Uhum. Um. Dois. Vai lá, joga. Ela tá concentrada. Três. Quatro. Pronto. É quatro. Pessoal. Não. Vai comendo ela. Mamãe dá. Eu coloquei esses emojis. Nossa, são muito lindos esses emojis. Como é que é que é isso? Não é? Não sei. Pessoal, quem colocar primeiro esses quatro emojis, a gente fixa aqui no comentário e manda um beijo super especial. Um, dois, três e valendo! Pessoal, a mamãe tá aqui, ó. Tem que falar. Oi, gente! Ai, quem fica mais... Engraçado pisar a mamãe assim, ó, cara. Mamãe tá aqui, aí mamãe. Não é peixe não, não é peixe não. Silêncio. Não é peixe não, não é peixe não. Não é peixe não. Não é peixe não. Não é peixe não. Olha lá. Agora é minha peixe. Pessoal, vocês estão vendo que ela não quer almoçar porque ela não quer peixe. Mas não tem peixe lá. Não tem peixe não. Não tem peixe não. Não tem peixe não. Não tem peixe não. Mas não tem peixe não perdem. Não tem peixe não. Não tem peixe não nem peixe não perfeito. Não, é que a mamãe tá com medo. Não tem peixe não perfeito. Não, não tem peixe no morro. Ai, hein? Não tem peixe não perfeito. Então elas estão vendendo. Não tem peixe se realities. Coal, João, Francesa. É, management. quem conseguiu primeiro. E foi... Viviane Peixoto! É uma pessoa... Beijo, Viviane! Manda um beijo pra Viviane, ela. Um beijo, Viviane! Ah, minha bola quebrou. Parabéns, porque você conseguiu colocar os emojis primeiro. Olha o que a gente tá conseguindo. Onde tem cachorro? E por que ele tá com tanta preguiça, hein? Ele é preguiçoso, né, não é nosso cachorro? É nosso cachorro. Cachorro íntegro. Morri. E morreu. E morri. Esse grito de alohá. Um me acon... Um me aconseguiu! Pai, bota mais quatro emojis, vai lá. Ai, gente, vou colocar os bem fofinhos. Vai. Sara vai botar mais quatro emojis pra gente fixar, hein, pessoal? E mandar um beijo. Eu vou colocar esse... Esse e... Galinha. Opa, não tem que te dar. Galinha. Sara é fã de galinha mesmo, hein, pessoal? Esse aqui? Deixa eu ver um aqui. Aqui! Tá acima. Vai lá, vai botar um beijo pra ela que tá escolhendo o mojo. E sapatinho. Olha lá, quer dizer que tu não gosta de peixe? Gente, quem gosta de peixe, comenta aí. Eu amo peixe. O meu peixinho se machucou. Eu gosto, sim. Antes eu não gostava, né? Acho que peixe é gostoso. Opa, como é pra baixo? Eu não quero esse aqui, não. Eu não quero sapato. Como você fez pra descer? Assim, meu irmão. Duas dedinhas. Por isso, senão, não só ela mexer no computador, pessoal. Ô, pai, eu quero tirar o sapato. O que é sapato? Você não é gatato. Vai, pai, escolhe. Eu tô escolhendo aqui um bem legal. Eu vou pegar o futeiro pra levar o futeiro. Eu amo peixe. Ângelo está. Tá aí, Ângelo, também. Sarah gosta muito de salmão. Vai, Sarah, escolhe um. Eu tô tentando. Acho que demora. Alto, não é? Escolhe um aí, meu filho. Deixa eu escolher um. Não, é o que eu tava querendo, que passou por aqui bem rápido. Demora, minha velha. É um carro ao céu. Sai daí, meu filho. Pessoal. Não é carro ao céu, mãe. Pronto. Já? Pronto, eu vou botar. Eu não achei que eu tava querendo. Eu não amo peixe. Eu adoro peixe, Manuela Vinícius. É, Manuela. O peixe é muito bom e saudável. Aí, gente. O que eu coloquei foi... Pera aí, deixa eu fixar. Uma pipoca, uma galinha, uma sapatia de balalina. Balarina. 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 E o salmão. Sushi, salmão. É o salmão. Quem sim, gente. Ah, pensei que eu já consegui. Agora é a vez de Sarah que vai jogar. E eu ainda tô comendo, Sarah. Esse não é difícil. É difícil que eu não sei, não. O que eu não sei, não. É bom. Nossa. Que não é normal. Ele faz muito cocô, não é? Nossa, a cara ficou dessa cor. Por quê? Tá suja? Nossa, eu achei... Quem quiser um beijo especial, tem que colocar esses quatro emojis que eu tô fixada aqui, pessoal. O emoji da pipoca, da galinha, que Sarah ama galinha. O emoji da sapatinha de balé. Sarah fez balé, eu acho que em três anos, até três anos. É, foi quatro anos. E sushi, pessoal. Acho um sushi, um sushizinho de salmão. Sarah ama sushi de salmão. É sério, pessoal. Você entrar no Instagram de Sarah, o último story dela vai estar com o sushi assim, ó. Verdade. É verdade. Verdade, mãe. É. Vai lá, fala com o pessoal. Ganhei. Ai, Sarah, tô jogando no fim do céu. Ah, me dá um pouquinho. Também que é um pouquinho. Não, tá bom. Acabou aqui. Só tem osso. Osso? E peixe tem osso? É o quê, Siri? Vai lá. Ai, me dá um pouquinho de salto, Carlinhos. Sarah, acabou aqui, gente. Pelo amor de Deus. Aqui só tem espinhas. Vocês estão vendo aí, pessoal? Só tem espinha aqui. Não, pai. Pessoal, vamos levantar aqui por um minutinho. Enquanto isso, Sarah e a Loa vai falando. Sarah, fica de olho aqui. Pô, uma pessoa conseguiu. Gente, a Viviane conseguiu de novo. Viviane tá super ligada. Então, deixa eu ir mais outra vez. E essa vez vai ser bem mais difícil. Viviane fechou. Tu conseguiu de novo. Parabéns, Viviane. De novo, vai ser difícil. Pessoal, a gente vai ficar mais cinco minutos aqui na live. Muito obrigado por ter batido a meta. A próxima meta é 300 likes, tá? A gente só fica mais 15 minutinhos se vocês baterem 300 likes. Rapaz, essa aqui eu não sei, não. Tenta aí, ó. Big Small Teddy. Teddy é o ursinho, né? Teddy Bear. From the Baby Room. Ah, é só pegar o ursinho, Teddy. Esse? Que tá no quarto. Tá, esse é o ursinho, um cachorro. É o ursinho. Viviane, um beijo. E parabéns por ter conseguido mais uma vez. Ah, que achei? Não, deixa eu ir. É minha vez. Pessoal, vou colocar aqui o Instagram de Sarah. Segue Sarah no Instagram. Tira um print aqui, gente. Marca Sarah no Instagram. Que a gente vai repostar todo mundo que fizer isso. Eu vou fazer até... Vamos fazer uma pose. Olha lá. Ela me brilhificou. Vamos fazer uma pose. Todo mundo, pra... Quando se fosse uma foto, vai. Tira um print agora. Tirou o print? Tirou o print? Tirou o print? Tira o print? Tira o print? E posta no Instagram, Sarah de Araújo 10. Marcando, ó. No stories. Que a gente vai repostar. Tá bom, pessoal? Não chora. Tem gente chorando. Meu nome é Luísa de... Me manda um beijo, por favorzinho. Eu sempre quis, por favorzinho. Eu sempre quis, por favor. Um beijo, Luísa. Manda um beijo pra Luísa. Um beijo, Luísa. Eu vou colocar mais outro imóvel. Não, tá bom. Tá bom. Vai, por favor. Vamos responder, pessoal. Que vocês... Que vocês dá mil likes. Ah, eu vou fazer outro emoji. Mil likes? Caraca. É... Só você ver pra conseguir. Que tá grande. Mais 300 likes, a gente aceita. Quem tirou o print? Comenta aí. Eu quero saber se o pessoal tá tirando o print. Se vocês dá mil likes, eu vou fazer outro emoji. Quem tirou o print na hora da foto pra postar? Comenta aí. Fala aí, eu tirei. Eu vou postar. Eu vou postar. O que é isso? É quando eu puder. Eu vou falar o nome. Por favor, manda um beijo pra minha filha, Giovana Peixoto. Um beijo, Giovana Peixoto. Um beijo. Um beijo, Gi. Um beijo, Gigi. Quem tirou o print? Beijo pra Júlia Tavares. Olha aqui, ó. Júlia Gerônimo. Eu tirei print. Posto no Stories e marca a Sara de Araújo. Pessoal, volta cinco minutos pra gente terminar o live. E que vocês não dão mil likes, a gente não vai colocar o emoji. Eu vou tentar. Olha, a Mariola falou. Não faz emoji difícil. Vai, Sara. Vai, Giovana. Ah, pai. Eu quero dar o meu. Eu quero colocar. Bruna tirou print. Valeu, Bruninha. Olha. Marca a Sara de Araújo 10 no Instagram, tá? Que a gente vai repostar. No Stories. Que a gente consegue ver. Ela tá nojo. Uma criança dessa vai comer isso aí. Pra quê? Put it into tray. O que é isso? É pra dar um lanchinho pra ele, é? Sim. Não. Coloque. Coloque. Into tray. O que é isso? Não. Deixa eu começar aqui. É pra fazer o quê, Sara? Eu não sei. Into tray? O que é into tray? Não faço ideia, pessoal. Ô, vovó, me ajuda aqui, meu amorzinho. Manda um beijo pra Valdinha. Beijo, Valentina. Um beijo, Valentina. Dois minutinhos pra acabar a live, hein, pessoal? Ah, eu não sei. Dois minutinhos. A gente fica mais dez minutos se bater 300 likes. Dez minutos se bater 300 likes. Tem que bater 300 likes agora, pessoal. 300 likes. Me ajuda! Será? Eu já perdi. Vai chegar a contagem regressiva. 300 likes que a gente fica mais de dez minutos, hein, pessoal? Aí! Aí! Olha, Lohana Santos. Oi, tio Rafa. Não tenho Instagram. Mas eu vou poder tirar daqui. Vou conseguir mandar um beijo no Instagram. Tudo bem. Mua! Ô, pai, acabou o tempo aí, eu tô jogando. Pipute intro. Ai, ai. E agora, gente? Se a gente fizer aqui e colocar assim. Pra voltar. Vai de novo. Pique a glass of milkshake from fridge. Na geladeira. Pessoal, um minutinho eu vou fazer a contagem regressiva. Se bater 300 likes, a gente fica mais 15 minutinhos. Pegar menos de zero. Dez não, quinze, né? Um. Contagem regressiva. Tem que bater 300 likes. Tá me lembrando? Agora! Eu não sei. Put it intro tray. Deixa eu ver aqui, mamãe. Me presta aqui. Eu vou tentar traduzir aqui. Pique a glass of milkshake. Gente, que comida boa. Vou cheirar comida nessa, mamãe. Também. Foi o que eu fiz. Put. É pra fazer assim, ó. Put it intro tray. Coloque dentro da bandeja, Sarah. Deve ter uma cozinha a bandeja. Pessoal, contagem regressiva. Eu vou contar até 30. Olha a bandeja. Não sei. Aqui, aqui. Olha aí. Vou contar até 30, hein, pessoal. 300 likes a meta. Já. É agora, pai. Vamos contar em contagem regressiva. Pronto. Pique tray. Pique tray. 30 em contagem regressiva. 30. É não. 29. Papai, me ajuda. Give milk. É pra dar jack, menina. 28. 300 likes. 27. Esqueci. 26. 25. 300 likes. Não tá aqui. Pera aí. Deixa eu não tá aqui. Meta de like. 300 likes. É pra dar pra vovó. Não, não. É pra colocar aqui. Vem aí, pô. Checkpoint. Oh, checkpoint. Como é que adiciona? Não, pode ir. Vamos tá aqui bem grandão, pessoal. 300 likes. 27. 26. 25. 24. Oh, checkpoint, Viviane. 23. 22. 300 likes. 21. A gente não tá esquecendo. Pra fazer o quê? Put it back on its original place. Ah, pra colocar no local dele, que é na estante lá do quarto. Acho que é essa. Na estantezinha. Aí, ó. Pra colocar. Carulho. Enrolado. 21. 20. 300 likes. 19. 18. E agora? Pick Toys from Baby Room. É pra pegar algum brinquedo no quarto do bebê. Qual é o brinquedo? Tá no avião. Será que é? Ah, os brinquedos. Que tá no chão. Ah, tá. 19. 20 likes, pessoal. 18. 17. Manda um beijo. Meu nome é Maria Luísa. Um beijo, Maria Luísa. Olha só. A melhor amiguinha de Eloá na escola é Maria Luísa, né, Eloá? Conseguei. 17. Falta 19 likes. Bate o like, pessoal. Oi, pessoal. 16. 16. Oi, pessoal. Eu queria trazer slides. Eu também queria. Me manda um salve. Meu nome é Victor. Beijo, Victor. Vai fazer o quê? Pick Sponge Near Sink in the Kitchen. Uma esponja que fica próxima da cozinha. Uma esponja. 15. 14. 14. 13. 12. 11. Agora é a contagem regressiva. Faltam 13 likes. Contagem regressiva. 10. 9. Se bater os 300 likes, a gente continua, pessoal. 8. 8. 300 likes, pessoal. 7. Ai, Deus. 6. Será que vai acabar a live? Será que o pessoal vai bater a meta? 5. Fazer o quê, sabe? Pra lá, Oscar. 4. 3. Vai acabar a live. Bate a meta, pessoal. 300 likes. 2. 2 e meio. Ah, vai só 2 de mais. Ó, vai dar mais tempo, pessoal. Vai, vai. E 1. 5 likes agora, pessoal. Já. 1, 2, 3 e... 4 likes. Falta 4 likes. Será que vai bater? Ai, gente, tô muito nervoso. Ó, go to toilet for poop. Pra piscina? Não, pra banheira. 300 likes! Gente, a gente bateu 300 likes. Ai, que velhinho. Tem que fazer, tem que fazer. Vai. Tem que fazer. Tem que fazer. O que é pra fazer? Gente, vocês são incríveis. Vai pra banheira? O que é que é pra fazê-la, ó? Não sei. Vai comer. Pessoal, a gente vai ficar mais um pouquinho, porque a gente vai precisar pra terminar, tá? Mas muito obrigada aí por essa... Gente, eu tô impressionado. E vocês são demais. Vai dar uma meta. Ó, go to toilet for poop. Poop na piscina, não é, pessoal? Ó, como vocês... Deu 30... 300? 300 likes. Eu vou fazer uns emojis pra vocês. Quer fazer outro emoji, Sara? Sim, vocês foram, ó. Vocês são demais. Vai. Ela vai dar quatro emojis pra gente mandar um beijo especial. Gente, go to toilet. O que é pra fazer? Ó, pelo amor de Deus. Não sei. Oh, não. Oh, não. Oh, não, 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 não. Gente, eu tô perdidinho aqui na casa. Gente, eu acho que poop é piscina. Será que é pra ir pra piscina? Ai, pai, eu sempre esqueço como afasta. É dois dedinhos assim, meu amor. Ó, dois dedinhos assim. Vai. Bota as coisas que tu gosta, pai, pra a pessoa saber. Ah, coi? Aqui é a garagem. Será que essa garagem abre? Ah, tem um botãozinho azul que mostra onde vai ter que ir, gente. Oi, vareidinho. Peraí que eu vou seguir no botão azul. Vou seguir o botão azul. Botão azul não. Sim. Não. Ah. Ai, pai, eu não consegui. Gente, será que é pra gente usar o banheiro? Era pra usar o banheiro. Ai, não. Vai. Ai, não. Eita. Que nojo, gente. Deixa eu ver aqui. Vocês viram não, né, gente? O que é isso? Ai, consegui. Faz ideia. Pessoal, um milkshake. Ai. Oi, pai. Parei assim. Me deu vontade de tomar um milkshake, pessoal. Eu acho que eu pedi um milkshake. Aqui não. Vai pra cima. Ai. Pronto. Já vem aqui que eu vou botar. Pessoal, Sarah acabou de fazer mais quatro emojis. E quem fizer esses quatro emojis primeiro, a gente vai fixar aqui nos comentários. E mandar um beijo especial, tá, pessoal? Vai passar o quê? Pick tough. É escovar os dentes. Pegar a pasta de dente. E dar projeque. E dar projeque? Não é pra escovar os próprios dentes, não. Porque eu acho que as crianças estão dormindo. Eu acho que ela tá se cuidando. Só que, gente, vocês viram como ela fez? Não fui eu. Ai, não. Aí apareceu. Tô brincando. Ele teve qual? Minha. Gente, já... Ah, tá. Gente, esse é um emoji. Os emojis, olha só. Os quatro emojis que Sarah fez. É um suquinho de uva, que Sarah ama suquinho de uva. É um coelhinho, que Sarah gosta de bichinhos fofos. Não, foi da Páscoa. Ah, coelhinho da Páscoa, porque tá na Páscoa. É um milkshake, que deu vontade de tomar um milkshake. Ai. Eu vou pedir. E carrossel, aqueles cavalinhos de carrossel, que Sarah também ama carrossel. Quem bater primeiro aí, esses quatro emojis, a gente vai fixar nos comentários e vai mandar um beijo super especial. Quem tiver canal, já aproveita que divulga, né? Big book from bedroom table. Ah, pegar o livro que tá na mesinha lá no quarto. Quem será que vai bater primeiro? Gente, a Eloá comeu tudo, pessoal. Olha aqui, olha. Parabéns. Palmas pra Eloá. Gente, a Eloá comeu tudo, pessoal. De novo. Ai, vou lá no livro. Vai, de novo. A Eloá comeu tudo, pessoal. De novo. Ai, agora foi. Agora não deu vontade de comer miquichuco de morango. Obrigado. Opa, Valentina quase, hein, Valentina. Já faltou um suquinho de uva, Valentina. Um suquinho de uva. Um suquinho de uva. Um beleiro, um albete. Quase. A Giovanna botou uma mamadeira. Gente, será que vai bater 400 likes? Pum! Quase, hein. Marilu botou um cavalinho e dois coelhos, mas é um suco de uva. Eu vou... Não tô achando, não, pessoal. Gente, o suquinho, eu acho que é no lugar da comida, tá? É. E o coelho foi no canto dos animais. E o miquichuco, eu não sei. E nem o carro... O carro... Gente, conseguiram... É, vai. Que a gente já vai terminar aqui a live. Ai, gente, eu vou ter um moderador no... Gente, vamos. Alguém conseguiu? Eu comi tudo. Pronto. A Tainá Silva conseguiu! Uh! Essa vez eu vou ter um conselho difícil. Parabéns, Tainá. Um beijo. Uh! 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 A gente tá muito feliz. Isso é bom. Não é? É um feliz dia. A melhor coisa. Então, ah, vou ter que pedir um like aqui pro pessoal. O live tá acabando, pessoal. Pois é. Vocês bateram 300 likes. Queremos muito que no próximo domingo, se a gente entrar aqui, se a gente puder entrar, a gente possa bater, quem sabe, 500 likes. Era um sonho. Mil likes. Ai, meu Deus. Não, gente. Ó, a próxima que a gente vai fazer, eu quero mil likes. Mil likes. Mil likes, podia. Mais ou menos de uma hora, pessoal, que a gente vai entrar que é depois do almoço. Pode ser que a gente até almoce com vocês, né? Como aconteceu hoje. Aham. Gente, a gente almoçou com vocês. Incrível. Manda um beijo pra Tainá. Um beijo, Tainá. Parabéns aí, você conseguiu. E vamos pedir um like pro pessoal, né? Não, não. Olha, vou falar o nome aqui da galera que tá comentando agora, tá? Viviane Soares, o Checkpoint. Fernanda Colli Colli, não chora, beijo. Ismael Vitória, Ângelo Start. Manda beijo pra minha filha, Rafaela. Um beijo pra ela. Não chora. É, ai, peraí. Giovana Kanki, por favor, por favor. Um beijo, Giovana. Tainá, oi. Varane, oi. Varane Gomes, um beijo. Um beijo, Júlia. Geron. O que é isso? Um beijo, Deia Chique. Um beijo, Sueli Silva. Aline Aniceto, beijos. Ana Almeida, por favor. Por favor, beijo, Ana. Granada Colli Colli mandou um coelhinho. Coi, coi, coi. Tá bom, pessoal, esse é o vídeo. Vamos pedir um like, meninas? Sim. E aí, pessoal, vocês gostaram dessa live? Se gostaram, dê um like, dê um like, dê um like, dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Amamos vocês. Obrigado pela meta, Matilda. Tchau, hashtag. Tchau, tchau, tchau.